Música Oi meninas, hoje eu vim contar pra vocês um pouco da minha experiência aqui no São Paulo Fashion Week Música Foi minha primeira vez aqui, eu nunca tinha assistido nenhum desfile Foi muito legal, encontrei vários amigos e bastante gente diferente, bastante coisas novas Música Então é isso aí meninas, um beijo e até a próxima Música 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 Música